Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom retorno de férias para vocês. À medida que o pessoal vai entrando, agora tem esse detalhezinho aí, né, que a gente vai ter que ir adicionando, senão tem que mandar tudo pelo e-mail direto. Então, tem gente que não gosta de ficar abrindo muito e-mail, né, mas se optarem pelo e-mail também, a gente manda o link pelo e-mail, tanto faz, tá? Nós já temos 13 pessoas, à medida que a gente vai, o pessoal vai entrando aí, a gente vai ter que ir adicionando, porque no Meet não tem outra forma, senão adicionar pessoa a pessoa, a não ser que a gente mande pelo e-mail para a sala. Isso aí não vai fazer diferença. A gente vai continuar aí a aula anterior, que nós estávamos falando sobre hormônios vegetais, depois a gente falou sobre os mecanismos de abertura e fechamento dos estômagos, tá? E nesse mecanismo de abertura e fechamento dos estômagos, nós vimos basicamente aí as hipóteses aí que regem a abertura e fechamento estomático hoje, que nós temos conhecidos, que é tanto a hipótese da enzima fosforilase, quanto a hipótese que nós chamamos de hipótese do transporte ativo de potássio, tá? E a partir dessa aula, então, a gente vai voltar naquela parte final da aula referente a hormônios vegetais, que nós já começamos também, tá? Com relação à questão das gibirelinas. Lembrando vocês que agora não tem mais como, pelo Google Meet, não dá para transmitir pelo YouTube direto, mas depois vocês terão os conteúdos normalmente no canal. Depois eu passo o conteúdo, eu gravo o conteúdo aqui, depois eu disponibilizo para vocês o conteúdo diretamente no canal, sem nenhum problema, tá? Então, nós vimos o primeiro hormônio, que é o AIR, e nós vamos tentar aqui, né, como é a primeira aula, eu acho que os recursos vão funcionar basicamente bem parecidos com aquilo que nós tínhamos no Zoom, com algumas supressões de ferramentas, tá? E outra coisa ainda, nós estamos sendo um problema, o nosso ainda tem fase de implementação, de implantação, com relação ao Google Meet, não está ainda a opção, tá? De gravação. Então, por isso que eu estou usando aqui um outro Google Meet nosso aqui, vinculado com a Renata, por isso está aparecendo o nome da Renata aí, tá? Porque do colégio ainda não foi liberado essa condição de você gravar as aulas. A gente precisa gravar as aulas, tanto como prova que vocês tiveram as aulas, como prova como que nós, professores, também demos as aulas, né, em relação à Secretaria da Educação, para provar, para que eles possam aprovar o diário de vocês, tá legal? Então, está tudo aí, tranquilo? E nós vamos voltar, então, àquele assunto que nós estávamos falando sobre fitohormônios. Pessoal, nós começamos aquele assunto sobre fitohormônios, e nós tivemos a oportunidade de mostrar para vocês um pouco sobre as auxinas, que foram aqueles hormônios descobertos que eram produzidos lá no ápice, tá, dos vegetais, principalmente naquela região que nós chamamos de coleóxidos, tá? E a partir desses hormônios, você teve os hormônios aí que, dependendo da sua concentração, pode estimular ou inibir, tá, determinado desenvolvimento da planta. Então, por exemplo, nós vimos que, com relação ao caule, quanto maior o teor de aia, maior é o crescimento. E vimos que a raiz é o inverso, né? Na raiz, você tem uma razão inversamente proporcional. Então, na raiz, quando você tem baixo teor de aia, você tem um estímulo ao crescimento. Então, você tem aí duas situações distintas. E nós vimos também um detalhe interessante, com relação à questão do coleóptero, com relação à questão da recepção de luz, tá, no sentido unilateral, que a gente vai falar sobre isso ainda, com relação aos movimentos, tá, do aia. E nós vimos também um detalhe interessante, com relação ao que cai muito em Enem, que nós chamamos de dominância apical. Mas, quando a gente está falando sobre dominância apical, nós estamos falando na capacidade, né, de se, da gema apical dominar o crescimento da planta. Nós vimos que, na verdade, a gema apical, ela produz o aia e acaba inibindo o crescimento da planta. Como ela acaba inibindo, uma forma que você tem para você estabelecer o crescimento lateral do vegetal é exatamente cortando, tá, a gema apical. Quando você corta a gema apical, você tem uma inibição na liberação de aia, com essa inibição, você tem um estímulo à brotação lateral. Mas isso se tratando de aia, isso se tratando de giberelinas, que nós tivemos oportunidade de ver, tá, de alpsinos, que nós tivemos oportunidade de ver nas aulas anteriores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses hormônios aqui, ó, que são as giberelinas. Pessoal, como o Google Meet, ele tem algumas ferramentas, tá, a menos, então qualquer coisa aí, por exemplo, quando eu estou projetando alguma coisa, eu não consigo ver o que está acontecendo aí, tá, na sala de vocês aí, não consigo ver. Qualquer coisa vocês me avisam e dá um toque, tá bom? Porque aí quando eu estou projetando, eu só vejo o que eu estou projetando. Para mim não aparece aquele quadradinho, mostrando a tela, eu ouço o barulho quando tem alguém entrando para dar o acesso, etc, tal. Então, como a gente tem algumas limitaçõezinhas aí, qualquer coisa vocês me falam, Zé, não estou vendo aqui, não sei o quê, não projetou. Às vezes ele demora um pouquinho mais, tá, para projetar, que é comum do Meet também, um pouquinho mais, mas a gente vai adaptando aí a nova, a nova realidade nossa, tá, e vamos tentando fazer aí da melhor forma possível. Então, aproveitando aqui, vamos voltar para o nosso quadro, aquela metodologia que nós estávamos usando já antes, a metodologia do quadro. A gente vai voltar para o quadro. Aqui eu vou deixar também, ó, qualquer coisa. Vou colocar o chat aqui no canto. E vamos voltar para o quadro. A Sofia demorou, mas chegou a Sofia. Olha só, vamos voltar para o quadro aqui normal. Deixa eu só projetar o quadro aqui, para a gente continuar naquele esquema de aula que a gente já estava dando para vocês. Acho que vai ficar legalzinho aí. Está aí o quadro, né? Então, vamos colocar aqui, ó, as gibirelinas. Vou só colocar um litrozinho aqui. As gibirelinas. Aí você fala assim, nossos, esses hormônios aí, que é tema da aula de hoje, então nós estamos no capítulo 13, né, do SAS, continuação aí da aula 13. Então, essas gibirelinas aí, Isa, elas são também, ou funcionam também como fito-hormônios? Sim, elas funcionam como fito-hormônios. Essas gibirelinas, que nós chamamos aí, ó, nós chamamos também de ácido giberelico. Aqui eu tenho aqui, ó, o ácido giberelico, tá? Mas, olha, esse ácido giberelico, quando que ele foi descoberto, qual é a sua principal função, tá? Como e quando e o porquê que ele foi descoberto? Você vê pra mim também aí a questão do zoom da tela aí, se tá chegando bem, tá? Pra vocês, se vocês estão observando bem, se não estão, tá? Qualquer coisa, me aviso aí. O retorno do áudio aí tá bom pra vocês ou não? Tá saindo o áudio bem aí ou não? Acorda, Daria? Tá sim, Zé, tudo certo. Então, beleza. Então, vamos lá. Se tiver alguma coisinha, algum defeitozinho, vocês me informam. Aí vocês me veem no canto, só que eu não vejo vocês na hora que eu estou no quadro, tá? Porque é coisa que vocês me falam aí, que eu estou ouvindo vocês perfeitamente. Então, tá aí. Ácido giberelico. Quando que surgiu? Aí você vai pegar aqui, ó, no Japão. Olha só, no Japão, na década. Deixa eu ver quem que entrou aqui agora. Tem essas coisinhas aí de... no Japão, na década de 30. Maria Carolina. Deixa eu liberar aqui pra ela. No Japão, na década de 30, pessoal, você vai ter aqui, ó, 1930, você teve um problema no Japão. Qual que foi o problema que nós tivemos? Tivemos um problema de gigantismo, gigantismo de plantações de arroz. Aí eles começaram a estudar por que que havia esse gigantismo de plantações de arroz. Por que que o arroz estava crescendo demais, as plantações. Aí foi descoberto, na época, foi descoberto que as plantações haviam sido haviam sido infestadas por um fungo. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí você vai ter aqui o fungo. Deixa eu só permitir a entrada da Bianca na sala. eles haviam sido infestados por um fungo do gênero esse fungo aqui era interessante, já era conhecido, giberel. Tá? Que era o fungo. Aí tinha alguma relação? Tinha. Com o crescimento? Tinha uma relação. Qual seria essa relação? Pois bem, a relação é que esse fungo transmitia o ácido giberelico para a plantação de arroz. Então, o fungo transmitia o ácido giberelico para a plantação de arroz. aí, o que que aconteceu? Então, olha só, esse ácido em excesso estimulava o crescimento da planta, tá? Então, aqui, ó, o ácido em excesso estimulava o crescimento do arroz. Eles começaram a estudar o seguinte, será que isso acontece somente quando a planta está sendo parasitada, tem algum problema, ou será que isso acontece normalmente, tá? Será que todo vegetal, ele tem esse tipo de ácido produzido naturalmente, e o que aconteceu com esse fungo foi a potencialização, foi um aumento, tá? desse ácido aí começou a crescer mais, começar a discutir. Então, ó, com o passar dos anos, ó, com o passar dos anos, o passar dos anos foi descoberto mais de 20 substâncias produzidos pelo vegetal e uma função parecida com, tá? O ácido giberélico. Então, com função parecida com o ácido giberélico. Ah, então, se tinha função parecida com o ácido giberélico, essas substâncias, essas substâncias foram chamadas de giberélicos. Aí tem uma, tem alguma diferença, Zé, em relação, então, à giberélico em auxílio, o ácido indolacético, tem. Qual que é a diferença marcante? A diferença é que as giberélicas sempre, elas funcionam numa razão diretamente proporcional, tá? Quanto maior a produção, maior o crescimento. Então, não tem aquela questão da razão inversamente proporcional em alguns locais da planta em que se você aumentar, você inibe ou se você diminuir, você estimula o crescimento como acontece com a AIA, tá? Então, vou colocar aqui, tem essa diferença marcante, então, as giberélicas respondem a um aumento na concentração estimula o crescimento de parte dos vegetais. a gente vai ver, então, por exemplo, ah, então, Zé, as giberlinas e algumas partes da planta, tá, que nós vamos ter aqui, você vai ter aí algumas partes da planta apresentando, tá, do ácido de giberélico, vai apresentar, tá aparecendo o quadro pra vocês aí, né? Ô, Zé, pra mim a tela tá preta, mas eu não sei se é só comigo. Pra mim também a tela tá preta, Zé. Não tá aparecendo nada. Peraí, então, vamos ver se o problema é aqui. Aí a gente vai descobrindo alguns detalhes aqui do nosso amiguinho aqui, viu? Peraí, vamos ver, vai aparecer o quadro aí. Por que que não tá aparecendo? Deixa eu ver. Um segundo. E agora? E agora? E agora? Agora apareceu, Zé. Estranho, por que que sai assim do mundo? Olha só, se eu faço isso aqui, ela some ou ela continua pra vocês aí? Sumiu. Sumiu. Agora tá preto. E agora? Apareceu. Deu certo. Engraçado, viu? Um negocinho que a gente vai ter que... Qualquer coisa sumir aí, vocês me avisam, viu? Fala, sumiu a tela aí. Esse negócio aqui é pior do que eu pensava. Achei que melhorzinho. Pior do que eu pensava. Mas vamos lá, então. Então, você tem aí, responde ao aumento na concentração, tá? Que estimula, então, o crescimento do vegetal. Então, vamos lá, a sua ação, tá? Como é que ele age, etc, tal. Então, eles são produzidos, o ácido giberélico é produzido pela própria planta, então, você tem locais específicos aí de produção do hormônio, das giberilinas, tá? E a partir de locais específicos desse hormônio, nós vamos ter, então, a ação dele direto na planta. Aí, você vai ver, então, quanto que esse hormônio foi isolado? Aí, você vai ter aqui um breve histórico, tá? Das giberilinas, pra você entender aqui, ó, quando que acontece o isolamento desse hormônio, ou o isolamento inicial desse hormônio. Vamos colocar aqui, aí vai contar um pouquinho dessa história também aí, ó, e é um detalhe interessante que acontece em todos os vegetais, ele não é específico só de um vegetal. então, em todos os vegetais, você vai ter essa condição de giberilinos, tá? Então, olha só, no Japão, na década de 34, então, praticamente em todas as plantas, estão relacionados aí, tá? A diferentes concentrações, mas, em altas concentrações, as sementes ainda imaturas, tá? E nós temos hoje, hoje, na época, 20 substâncias foram catalogadas, e hoje, tá? Nós temos mais de 78 substâncias e essas substâncias aqui, ó, são do grupo do H3, conhecido como ácido, tá? Giberélico, que é produzido por esse fungo que eu falei inicialmente, que é o fungo aí, giberela, fujicório, ou fujicório, tá? Fujicório, tanto faz. Aí você tem aí essa substância. Agora, Zé, quais seriam aí as ações desses hormônios, tá? Quais seriam as principais ações, como que esse hormônio, ele atua, como que esse hormônio, ele age no corpo vegetal? Então, primeiro, quais são as mutações que nós temos aqui, desse ácido giberelico? Será que tem algumas mutações para produzir esse ácido giberelico? Ou será que isso aqui é algo normal que naturalmente são produzidos? Então, a gente vai ver, assim, quais são as mutações que nós temos, tá? Para a produção das giberelinas e qual a relação dessas mutações, qual a relação dessa produção de substâncias. Por exemplo, será que tem alguma coisa a ver, quando eu falo em giberelina, como eu falei com auxina, será que tem alguma coisa a ver com relação aos frutos sem sementes, aos frutos que nós chamamos de frutos partenocárpicos, será que tem alguma relação? Ah, Zé, será que não tem relação nenhuma com os frutos sem sementes? Então, a gente vai poder ver aqui se há alguma relação ou se não há nenhuma relação. Outra coisa interessante também, em se tratando aí do ácido giberelico. Zé, será que tem alguma relação do ácido giberelico, com a produção deixa eu ver aqui um detalhezinho aqui, será que tem alguma relação com o crescimento? Ah, quando eu vou comprar, por exemplo, frutos, muitas vezes você procura aquele fruto de melhor aparência, né? Aí você fala assim, ah, eu quero aquele grandão, aquele bonito, etc, tal. Será que tem alguma coisa a ver com a aplicação de giberelina? Zé, será que giberelina faz mal à saúde? Ou será que não tem nada a ver? Então, a gente vai ter a oportunidade de ver essa questão também. Será que está relacionado diretamente a problemas de saúde hoje? Será que tem alguma coisa? Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, quanto mais bonito o fruto, cuidado, você tem que suspeitar, tá? Se é bom ou se é ruim esse fruto, etc, tal. porque beleza muitas vezes não quer dizer que seja um fruto saudável. Será que tem alguma coisa a ver? Será que eu devo escolher pela beleza? Então, antes disso, estão vendo normal aí, né? Ô, Zé, chega um pouquinho para cima para tirar um print. Ah, tá. Não, mas depois eu passo para vocês aqui, né? Não, mas que eu estou colocando. Então, vamos lá. Tá bom aqui? Então, olha só, nós vamos ter aqui os locais de produção, então, das bererinas no vegetal, tá? Então, basicamente... Oi? Depois você pode subir um pouco o slide para tirar uma foto também? Tá, tá. Vou tirar desde o começo lá. Isso, obrigada. Então, vamos lá. Olha só, quais são os locais que nós temos aqui de produção do ácido do ácido giberelico, tá? No corpo vegetal. Então, principalmente, olha só, nos tecidos meristemáticos, no tecido jovem do vegetal, tá? Relacionado aí ao caule e a semente. Então, olha só, na ponta do caule e nas sementes em germinação, você tem uma alta produção de giberelino, tá? Então, assim, nas raízes, há uma discussão ainda com relação a essa produção, mas nas sementes e no caule, você tem uma alta concentração de produção que auxilia um tanto o alongamento foliar, tá? E que auxilia também um detalhe interessante, a germinação da semente. Sem giberelina, basicamente, a semente, ela fica dormente. Então, um pré-requisito fundamental para a germinação é exatamente a presença de giberelinos. Ah, Zé, então, ela vai germinar apenas na presença de giberelinos. Exatamente. Agora, raciocina comigo. Se a giberelina é um hormônio que nós chamamos de hormônio de crescimento, se eu não tiver giberelinas, o que vai acontecer com uma planta? Imagina assim, tem uma plantinha lá do Japão, vocês conhecem bem, que ela não cresce, ela fica a vida inteira pequenininha. Vocês lembram como é que chama essa planta aí? Você vê o vazinho dela, a vida inteira, ela é minúscula. Vocês lembram como é que chama essa planta? Já viram uma plantinha? É aquela arvorezinha? Isso. Aí o pessoal fala assim, Bonsai. Bonsai, exatamente. Será que é porque o cara está, como é que fala, está podando ela, que ela fica daquele jeito? Não é? Não. O bonsai mesmo, natural, ele naturalmente é daquela forma, tá? Ele é pequenininho mesmo, ele é extremamente pequeno, por quê? Ah, então eles foram estudar, foram ver o que acontece com o bonsai. O bonsai, ele tem um detalhe interessante, um detalhe legal. O bonsai, ele não produz esse hormônio, tá? Basicamente, não produz quase nada de ácido giberele, não produz quase nada de giberelina. Ah, se ele não produz quase nada de giberelina, o que que acontece, então? Ah, então ele não vai crescer, ele vai adquirir uma certa estatura menor, tá? E a partir daquela estatura, ele não consegue alcançar uma outra estatura. Então a gente pode relacionar os hormônios do crescimento com um hormônio que nós também produzimos, é claro que, situações diferentes, né? O vegetal produzido na semente no caldo, no nosso caso, é produzido na região do hipotálogo. Então qual que é a relação que nós estabelecemos aí? Relação muito simples, tá? O nosso hormônio do crescimento, nós temos um hormônio conhecido como GH, é produzido, tá? Pelo hipotálogo armazenado na neuro, armazenado na denohipófise. Então nós temos aí o ADH, que é o hormônio, ADH não, o GH, que é o hormônio conhecido como somatotrofina humana, que é o nosso hormônio do crescimento. Ah, mas então, analogamente, o vegetal também tem um hormônio do crescimento, Zé? Tem. Como é que chama esse hormônio do crescimento? Esse hormônio do crescimento é o ácido gibérélico para o vegetal. E a auxina? A auxina também é, só que a auxina normalmente responde a concentrações distintas, pode ser a alta ou pode ser a baixas concentrações, tá? Então aqui, como é que eles descobriram isso? Tá? Esses mutantes anões aqui que eu coloquei para vocês. Aplicando giberelinos em plantas anãs. O que que acontece? Tá? Olha só, quando você aplica, elas se tornam indistinguíveis das plantas de altura normal, tá? Ou seja, elas continuam crescendo. Se elas continuam crescendo, tá? Aí você chega à conclusão que por que que essas plantas são anãs, tá? Por que que elas são anãs? Porque nós temos aqui uma planta em que há supressão na produção de giberelino. Isso aí não é muito diferente quando nós pegamos aqui, tá? O gênero humano. Então você vai ver as pessoas que têm nanismo, que têm altura média, tá? Menor do que 1,35m, que é mais ou menos o parâmetro na fase adulta. Essas pessoas aí, ó, elas têm um detalhe interessante. O que que acontece com essas pessoas? Elas apresentam uma supressão na produção desse hormônio. Se elas apresentam uma supressão na produção desse hormônio, então aqui nós temos pessoas que têm dificuldade de produzir o que nós chamamos de GH. Se ela tem essa dificuldade, a pessoa vai crescer menos, tá? Isso aí inviabiliza muitas vezes o crescimento dos membros da pessoa, tá? Então a pessoa tem os membros mais curtos, tá? Aí tem o tórax mais desenvolvido, mas está diretamente relacionado. Aí você fala assim, mas é, mas essas pessoas, vai ter algumas limitações? Tem sim. Você tem duas coisas interessantes que você vai aprender aqui, que a gente vai ver. Primeiro aqui, ó, é um detalhe interessante. Toda vez que você tem deficiência na produção de giberellina, ah, eu estou produzindo pouco giberellina. Você vai ter problemas, pode ter problemas de saúde no futuro, quando tem nanismo, tá? A planta. E, com relação ao ser humano, quando tem deficiência de produção de GH, idem, ele pode também desencadear aí, ó, problemas relacionados também à saúde, tá? Ah, Zé, ele pode desenvolver problemas relacionados à saúde? Pode. Tanto o excesso quanto a falta. Só pra você ter uma noção, a gente vai estudar isso mais à frente, mas pessoas que têm o que nós chamamos de gigantismo, pessoas que crescem demais, essas pessoas têm uma condição natural interessante. Qual que é a condição natural dessas pessoas interessante? Normalmente, elas têm maiores incidências de problemas cardíacos. Eu não estou me referindo aqui a pessoas que têm um metro e noventa, dois, até dois metros, não. Estou me referindo a pessoas que crescem muito, dois metros e dez, dois metros e vinte, aquele pessoal que você vê lá, que joga basquete, NBA, etc, tal, esse pessoal aí tem um desenvolvimento aí, tá? comprometido a partir dos 50 anos, às vezes começam a aparecer alguns problemas fisiológicos. Então, você fala assim, ah, ser gigante é bom, não é bom. Normalmente, a vida do gigante é menor do que a vida de uma pessoa que tem uma estatura dentro do padrão médio normal, tá certo? E o vegetal, a mesma coisa. Mas você fala assim, não, mas então, se eu tiver uma planta que cresce bastante, ela vai produzir mais? Não é verdade. Tanto que, nessa época no Japão, quando você teve a produção desse ácido gibberele, o que que aconteceu? Aconteceu que eles tiveram um prejuízo muito grande, um que não tava produzindo mais. A planta tava alongando muito, tava gastando a sua força pro desenvolvimento, tá? No caule, mas aí faltava força na hora de frutificar, na hora de produzir os cachinhos de arroz. Aí faltava força pra isso. Como faltava força pra isso, então desencadeou um grande prejuízo na época, tanto que eles começaram a estudar, porque, imagina, a década de 30, no Japão, a produção de arroz era de suma importância, tá? Então, pra começar aqui, falando também um pouquinho das gibberelinas e das sementes, um detalhe interessante que eu falei pra vocês. Então, ó, plantas como alface, tabaco, aveia selvagem, tá? Então, guarde essa expressão. Ela quebra a dormência das sementes. O que que é isso, Zé? Quando você planta, quando você coloca uma sementinha sob o solo, tá? Ou você coloca a sementinha sobre o solo, pra isso a gente vai remontar alguns conceitos aqui, a partir da próxima aula que a gente vai falar sobre o pigmento fitocromo, tá? Que relaciona aí com a dormência das plantas. Então, esse pigmento, ele é interessante, porque tem algumas sementes que germinam na presença de luz, outras sementes germinam na ausência absoluta de luz. Então, a partir desse pigmento, nós vamos ver aqui um detalhe legal, tá? É, que além da luz ausente ou presente, então, algumas sementes é necessário que ela seja enterrada, outras sementes conseguem germinar já direto no solo, na presença de luz. É interessante que, pra que haja germinação, você precisa de escuro ou de luz, em algumas sementes, você precisa de água, tá? Você precisa de oxigênio e você precisa de alguns hormônios vegetais que sejam liberados ali, pra que haja o brotamento a partir da semente. E um dos principais hormônios que quebram essa dormência da semente natural pra que haja o brotamento é exatamente o ácido giberélico. Ah, mas o aia também funciona? Funciona. O aia também ajuda? Também ajuda, tá? Mas, é a gibirelina que vai atuar diretamente nesse crescimento do embrião e na emergência dessa nova plantulazinha, tá? Então, ela tá diretamente relacionada ao alongamento celular e a partir desse alongamento celular aí, ó, você vai ter aí o desenvolvimento do caule das sementes. Outra coisa também que a gente pode falar um pouquinho sobre as gibirelinas, quais seriam aqui as aplicações práticas que nós temos do ácido giberélico? Então, vamos colocando aqui pra gente ir já indo ganhando mais tempo, quais seriam essas aplicações práticas? Então, eu vou colocar aqui pra vocês, ó. Zé. Oi, pode falar. A Carol Amaral falou que ela não tá conseguindo entrar na aula que ela pede, mas... Ah, deixa eu autorizar aqui que eu tenho que ir na outra página, esse é um problema que não me mostra aqui, ó. E o bom seria se vocês... José, por que eles trocaram com esse Google Meet aqui? Isso que é ruim demais. É? Não, então, isso aí, na verdade, foi a Unifenas que começou... Ah, tá aqui a Carol Amaral. Pronto, Carol, seja bem-vindo. Agora eu vou... E, Zé, você sabe se a escola vai usar o Google Classroom também? Vai, vai, deve usar também. Porque tá uma bagunçaiada, a gente não sabe se o Google Classroom se conecta, cada professor mandando um lugar, nossa, é muito difícil. Então, por isso que eu vi ontem essa questão aí, por isso que eu optei por mandar o link já direto pra entrar na hora, entendeu? Porque senão vira aquela confusão, cada um faz de um jeito, mas o Classroom talvez seja mais em algumas aulas que tenha gráfico, né, pra mostrar, etc., mas pode usar também. Não sei, não ficou definido assim. Tá aberto, na verdade, a escola aderiu àquele Google for Education. Então, todos são ferramentas, tá, do Google, mas pras aulas remotas mesmo, tá, eu acho que a maioria dos professores vai usar só, é mais o MIT mesmo, tá, mas não ficou definido, você tem que usar esse, tá aberto pros professores aí, eles podem usar. Vocês vão sentir um pouquinho no começo, nós estamos sentindo também, né, um pouco, mas na verdade, talvez o que pese aí muito foi o fator financeiro, né, porque o Zoom, ele é muito, em relação ao MIT, ele é muito melhor, só que ele é muito mais caro, né, o Zoom, ele custa em média por mês, por professor, ele sai em torno de 15 dólares, então você põe aí, tem mais o IOF, que eles cobram quase 90, 90 e poucos reais por mês, esse aqui, como eles fizeram uma assinatura institucional, a gente acaba saindo bem mais em conta, né, então é o normal hoje, eles assinarem mesmo, e o que eles estão assinando mais é esse aqui, eu, pra falar a verdade também, me atrapalhou, porque o outro, você já conseguia transmitir direto, já ficava gravado, agora vão ter que fazer todo o processo, primeiro gravar, ah, o que hoje vocês vão notar também que os outros professores, a não ser que eles tenham uma outra assinatura, não vão gravar a aula, porque ainda não está liberada essa função, tá, de gravação da aula ainda, vocês vão estranhar isso aí hoje também, além de... Pô, esse aqui não dá nem pra mandar um joinha, então, ele é um pouco mais acostumando, tudo é uma questão de costume, no começo aqui a gente vai apanhar um pouco também, eu, idem, vou apanhar um pouco também aqui, mas não vai comprometer em nada o aprendizado de vocês, só que ela é mais limitada, por exemplo, se eu estou passando alguma coisa aqui, ele demora um pouquinho pra chegar pra vocês, aí, não é que nem o Zoom, quando você abre uma janela, ah, Zé, você acabou de abrir uma janela, o Zoom abre praticamente a janela de imediato, esse aqui não, é mais pausado, ele vai mais devagar, aí demora uns segundinhos, tá, mas, na base, assim, você ter o quadro, ter a matéria, não vai mudar em absolutamente nada, pra eu fazer uma cola aqui, por exemplo, colar uma imagem, igual fazia no Zoom lá, é um Deus nos acuda, já testei aqui, aí, por exemplo, pega uma imagem da apostila pra colar aqui, não é fácil não, tá, é mais chato, então, voltando aqui, ó, quais seriam algumas aplicações práticas, então, das giberelinas, então, a primeira aplicação que nós vamos ter aqui, ó, tá diretamente relacionada com aquilo que nós falamos, com a quebra de dormência, tá, acelerando, então, todo o processo de germinação das plantas, e aí você tem essa condição interessante aqui, ó, por que que você fala em semente de gramíneas, semente de monocotiledones, e alguma semente de dicotiledones, tem diferença? Tem, tem a diferença com relação à reserva nutritiva da planta, tanto que, se você pegar uma semente de alface, por exemplo, aí, ó, ah, por que que a semente de alface, ela germina, é, na presença de luz, porque ela tem baixa reserva nutritiva, tá, se ela não germinar rápido, ela murcha e morre, já uma semente, por exemplo, vou pegar um extremo, coco da Bahia, coco da Bahia tem alta reserva nutritiva, então ele demora um pouco mais para germinar, um pouco mais que eu tô me referindo aqui, chega até 18 meses, ele consegue ser preservado sem morrer, tá, se ele for guardado, 18 meses depois, você pode plantar, um ano e meio depois, você pode plantar o coco da Bahia, que ele tem reserva suficiente para germinar, então, essas sementes que tem bastante reserva, o que que significa? Elas têm que ser colocadas no solo, para o processo de germinação, tem que ser enterrado, só germina no escuro, semente que tem baixa reserva nutritiva, ela germina na exposição à luz, tá certo? Então, ela tá diretamente relacionada aqui à produção de enzimas que respondem à água no processo de hidrólise enzimática, a gente chama aqui de enzimas hidrolíticas, ou que respondem a hidrólise enzimática, tá? Então, ah, Zé, outra coisa também, tem plantas que apresentam uma produção de dois em dois anos, são as plantas que nós chamamos de plantas bianuais, tá? Ah, quem que controla essa floração nessas plantas que de dois em dois anos, elas apresentam um pico de produção? Vou dar um exemplo para vocês, uma planta que apresenta um pico de produção de dois em dois anos, o próprio café. O café tem essa condição, num ano, produção é baixa, aí no segundo ano, a produção é alta. Agora, tem plantas que produzem flores apenas de dois em dois anos, quem comanda isso na planta, são as gibirelinas, tá? Então, as gibirelinas estão diretamente relacionadas com esses hormônios aqui, que é o próximo hormônio que a gente vai ver, reconhecido como citocinina, tá? Essa citocinina aqui controla o rejuvelhecimento do vegetal. Outra coisa também, ela sempre está atuando em conjunto, tá? Com as auxinas na planta. A gente vai ver essa questão também, tá? Então, olha só, Zé, aquilo que nós falamos de frutos partenocarpes, lembra lá que a gente falou de frutos sem sementes? As gibirelinas, se você aplicar o ácido gibirelico diretamente no ovário, sem que ocorra a fecundação, tá? Pra que não haja semente, você aplica ela no ovário, aí você tem, por exemplo, maçã, abóbora, berinjela, tá? Por exemplo, vai nascer aí, ó, frutos sem sementes, tá certo? Então, uva, que você usa aí, então se você aplicar diretamente no ovário, vai ser legal porque vai nascer frutos sem sementes também, tá? A gente vai ver também essa questão aqui do florescimento, a gente vai ver isso falando sobre plantas de dias longos, que a gente coloca aqui, PDL, PDL são plantas de dias longos, né? Sim, são plantas de dias longos. Então, nessas plantas aí, você vai ter, então, o auxílio na germinação. E o que mais a gente pode falar aqui sobre as gibirelinas, sobre o ácido gibirelico? Então, além disso, você vai ter aqui, um detalhe legal sobre as gibirelinas e sobre esse ácido gibirelico, nós vamos ter aí a condição de falar mais sobre ele, trabalhar mais sobre ele, tá? Com relação à concentração entre ele e as auxínios. Ah, mas como é que aparece essa concentração entre as gibirelinas e as auxínios? Será que tem alguma coisa? Como é que é utilizado diretamente na agricultura esse ácido gibirelico? Será que a gente pode usar isso aqui na agricultura? Quais são as utilizações que nós temos? Então, na agricultura, ele é muito utilizado, vou colocar aqui para vocês, a utilização dele, tá? Diretamente aí em processos agropecuários. Hoje em dia, é difícil você pegar pessoas aí que têm alguma afinidade para essa área de agricultura aí. Talvez na sala de vocês, só o Dari, que pode ser mais chegado nessa parte aí, né? que é um cara de machado, o pessoal de machado, eles gostam bastante dessa condição aí da agricultura. Vocês estão enxergando aí, normal aí, Dari? Agricultura aí ou não? Que boa, Zé, está enxergando. Então, olha só, nós vamos ter aqui algumas associações interessantes. Então, nós vimos na aula, antes de vocês entrarem em recesso aí de férias, nós vimos que você pode aplicar auxinas artificiais na planta, tá? Da mesma coisa, aí vai acontecer com as auxinas que nós chamamos de auxinas e gibirelinas sintéticas. Ah, então eu posso utilizar gibirelinas sintéticas para estimular a produção, a floração, uvas sem sementes, etc, tal? Pode. Outra coisa, eu posso usar auxinas e citocininas, que é um outro hormônio aqui, para produzir plantas geneticamente idênticas, que nós vamos chamar aqui de clones, pode também, pode utilizar, que você vai produzir plantas idênticas, que são os famosos aí clones vegetais, tá? Você pode usar concentrações hormonais. Então, aqui você tem tanto auxinas com gibirelinas, em soluções nutritivas, formando aí, tá, estruturas aí, das plantas, e nós vamos ter aqui a utilização também, desses hormônios vegetais, que eu pude falar para vocês na aula anterior, como o 2,4-D, que nós chamamos lá de agente laranja, na floresta lá do Vietnã, tá? Que nós chamamos aí do ácido de clorofenox acético, que é um ácido interessante, porque ele é capaz de dissecar totalmente a folhagem das plantas. Ah, então, quando eu uso, uma coisa que você não pode esquecer para a Enem, quando a gente fala de 2,4-D, e associação com ácido gibirelico, você não pode esquecer de jeito nenhum. Quando você está usando 2,4-D numa planta, tá, tem um detalhe interessante. Ah, Zé, esse hormônio, o 2,4-D, tá, esse hormônio, ele mata que tipo de planta? Lembra que eu falei para vocês lá? O 2,4-D, ele mata plantas de folhas estreitas, ou seja, quando a gente fala de plantas de folhas estreitas, nós estamos nos referindo às monocotiledones, tá? Ah, mas eles não matam plantas de folhas largas? Tá? Aliás, ele não mata planta de folha estreita e mata planta de folhas largas. Você vai lembrar lá da floresta do Camboja, no Vietnã? Você tinha lá uma série de plantas lá de folhas, que nós chamamos aqui de folhas estreitas, folhas largas, né? Então, para os soldados americanos observarem os vietnamitas, eles lançavam o 2,4-D sobre, tá, o pessoal, e ali você tinha, então, basicamente, vou tirar isso aqui que eu coloquei errado, ali você tinha, então, basicamente, a forma de você conseguir enxergar onde estavam o que eles chamavam lá de Vietcongs, né, onde estavam os vietnamitas, tá? Então, é um detalhe legal para usar como desfoliante, tá, durante a guerra lá no Camboja, uma guerra que durou muito tempo, né? Começou na década de 60 e foi entrando aí, e os Estados Unidos, embora não admita isso até hoje, mas os Estados Unidos foi vexatório porque acabou perdendo a guerra. Agora, será que tem outras sinalidades? Será que hoje em dia, quando eu... Oi, pode falar. Desculpa, rapidinho. Você pode voltar onde estava escrito na agricultura só para eu tirar um print? Tá doido, é muita coisa, não dá para copiar, não. É, né, isso aqui está meio... Isso aqui tem que mudar o esquema porque não fica legal se ficar digitando só, não, viu? Eu já fiz o texto aqui, peraí. Na agricultura, aqui. Isso, pronto, muito obrigada. Tem que dar o tempo de copiar, ela estava lá na escola. Isso aí, ó. Está aí também. Então, aqui, ó, só um detalhe. Pergunta, será que nos dias atuais tem alguma coisa a ver com o câncer? Tá? Então, aí hoje, muito se discute, né, fala, será que o que mais determina aí com relação à questão do câncer, será que é a concentração de certos hormônios que nós adquirimos nas plantas? O pior que, se você for analisar, tem tudo a ver. Tanto que você tem uma vertente hoje muito forte, na Europa, tá? Que estimula muito o consumo daquilo que nós chamamos de agricultura orgânica. O que seria o consumo dessa agricultura orgânica? Bom, o consumo dessa agricultura orgânica está diretamente relacionado à diminuição no uso de hormônios e defensivos agrícolas, os famosos agrotóxicos, tá? Ah, Zé, então, se eu diminuir a ingestão de agrotóxicos, então isso aí vai ser um detalhe interessante, vai ser um detalhe bom para o organismo? Sim, porque nós sabemos hoje que grande parte daquilo que nós comemos, você tem uma alta concentração de defensivos químicos, hormônios vegetais, isso aí muitas vezes, aquilo que eu falei no início da aula, aparentemente é bonito aos olhos, mas não é bom para o organismo, tá? E pior que chama atenção da gente, né? Você chega lá, por exemplo, você fala assim, nossa, olha que maravilha essa uva, né? Olha o tamanho dessa uva, quanto maior você vê o tamanho dela lá, mais hormônio provavelmente foi aplicado, mais ácido gibérélico foi aplicado nela, tá certo? Então, assim, é legal, Zé, como a gente não come beleza, a gente come coisas que nos fazem bem, você tem que tomar esse cuidado, porque, olha só, foi demonstrado que essa substância é responsável por deformações dos embriões dos mamíferos, qual a substância que eu estou me referindo? não é um gibberelino, mas estou me referindo aqui, tá? Ao 2,4,5T, que também é uma oxina sintética, que atua muito junto com as gibberelinas como desfoliante. Então, olha só, efeitos perigosos das substâncias decorrem da contaminação por traços de benzeno, ou benzodiaxina, tá? Substância que se forma durante a fabricação do hormônio 2,4T. E pesquisas recentes mostram que apenas 5 partes por trilhão de dioxina podem aumentar significativamente a probabilidade da ocorrência de cânceres de vários tipos. Então, hoje em dia, um avanço que houve na agricultura, Zé, e se tem alguma relação com o câncer, aquilo que nós comemos, tem uma relação direta. Aí você pergunta assim, fala assim, mas é, mas esse só pautado ou só focado apenas no câncer de origem vegetal daquilo que nós consumimos, então não vou comer mais nada de planta. Não é isso, não. Você fala assim, ah, mas e carne, origem animal? Será que tem alguma coisa relacionada? Tem tudo a ver. Se você pegar hoje, por exemplo, aqueles superfrangos, que a gente chama aqui de Chester, que desenvolve rapidamente, o que eles fornecem para esse superfrango nas rações e depois nós adquirimos? Isso eles fornecem o que para esse superfrango? Nós vamos ver aqui que eles fornecem aqui um hormônio, que é o hormônio de crescimento na ração. Ah, Zé, então se a gente ingerir esses hormônios de crescimento na ração, isso não é, ou na carne do frango, isso não é legal? Não é legal nem um pouco. Outra coisa, antigamente, você pegava um garrote, que era um bezerro, para você conseguir o garrote chegar até um ponto daquilo que a gente chama de ponto de abate, para ele chegar no ponto ideal para ser abatido, demorava em torno de dois anos e meio. Hoje, se você for pegar um garrote, você fala assim, nossa, Zé, quanto tempo demora hoje para um garrote estar apto a ser abatido? Você sabe disso. Então, o garrote hoje para ser abatido, ele demora cerca de 18 meses hoje quase, menos de dois anos, alguns casos, você já tem um garrote já crescido pronto a ser abatido, pronto a ir para o corte. Ah, mas ele está pronto para ser abatido? Sim, está pronto. Agora, por que que ele está pronto para ser abatido? Porque o que que eles fizeram ao longo do desenvolvimento dele? Meteram nele ração e aplicaram hormônios, tá? hormônios sintéticos que estimulam esse crescimento. Então, o outro hormônio que a gente vai ter aqui, a outra classe de hormônio, são as citocininas, citocininas. Você vai falar assim, nossa, Zé, esses hormônios, então, eles são diferentes do ácido, que a gente chama aqui do ácido gibérélico, são diferentes. Por quê? Por que que você chega na sua casa, você ganhou, por exemplo, rosas do namorado? Aí, você chega na sua casa, você pega aquelas rosas e ela fica até uma semana sem murchar. Por que será? Será que tem algum hormônio ali que determina, tá? Que ela fique esse período sem chegar a essa condição de murchar? Será que existe algum hormônio nesse sentido? A gente vai ver que existe, sim, um hormônio nesse sentido, tá? E esse hormônio, ele é conhecido como citocinina. O que que as floriculturas fazem? As floriculturas aplicam esse hormônio sobre as flores, sobre as plantas. Pra quê? Pra manter, depois de cortada da planta mãe, pra manter por mais tempo a planta saudável. Então, quando a gente fala em citocinina, nós estamos falando aqui de um hormônio que atua contra, tá? O envelhecimento da planta. Então, em outras palavras, o que que é atuar contra o envelhecimento da planta? É manter o teor proteico da planta por mais tempo e esse teor proteico da planta é o que mantém, deixa eu ver se alguém saiu aí, tô tentando entrar aí, esse teor proteico da planta é o que mantém a cor amarela natural do vegetal, tá? Tem alguém tentando aqui? Opa, Ian! Demorou um pouquinho, Ian! Vocês estão pegos comigo, porque agora tu sei todo mundo que tá entrando, tá saindo. Demorou, Ian? Oito horas já, pô! Ó, vamos lá, então, esse hormônio o Ian entrou, né? Entrou. Então, esse hormônio é que mantém a coloração esverdeada da planta, tá? Então, detalhe aqui, ó, pra que que serve, então, Zé? Citocinina. Estimula o quê? Citocinina estimula a mitose, tá? Vai estimular o processo de visão celular. Ah, se ela estimula a divisão celular, ela estimula a manutenção do vegetal, tá? Jovem, por mais tempo. Então, nós vamos chamar esse hormônio aqui, ó, citocinina, vou colocar aqui em cima, hormônio antisenescente. O que que é senescente? Senil, senescente, faltou um E aqui. Senil significa envelhecer, né? Senil. antisenescente ou, mesma coisa, anti envelhecimento. Mesma coisa. Então, mantém a planta jovem por mais tempo. Ah, Zé, mas e aí? Onde que ela é produzida? É produzida nas raízes e a mesma coisa que acontece com o ácido de berélico, viu? O ácido de berélico, ele utiliza os vasos condutores vegetal para migrar durante a planta, ao longo da planta, tá? E são transportados principalmente aí pelo chilema, atingindo embriões, frutos, tá? E esses embriões e frutos aí, eles são um dos produtores, centro de produção de citocinina. Aí você tem outro detalhe aqui, ó. Você tem a citocinina natural, ó, citocinina, deixa eu colocar isso aqui, natural. Zé, essa citocinina natural aqui, como é que é o nome dela? Você tem um princípio ativo, a gente vai chamar de furfuril adenina, tá? Isso aqui é produzido pelo vegetal de forma natural. Ah, você vai ter também aqui a citocinina sintética, tem, dá para produzir no laboratório? Dá. A gente tem a citocinina sintética, qual que é a fórmula que nós temos dela em laboratório para a gente aplicar no vegetal? Eu acabei de falar para vocês aí que eles usam muito em floricultura, aplicam essa citocinina sintética na planta para manter a parte verde dela por mais tempo. Então, quando você aplica a parte dela na planta para mantê-la mais tempo, você vai ter aqui, tá, a cinetina. Então, já a cinetina já é uma substância que você consegue obter em laboratório, tá? Você consegue fabricar em laboratório. E outro detalhe aqui, ó, legal, que você não pode esquecer, uma observaçãozinha aqui, que você pode aplicar citocinina associado à auxina. Então, você pode ter aqui, ó, aplicação de citocinina associada associada à auxina. Então, isso aqui é muito importante, presta atenção. Olha só, quando a concentração é parecida, tanto de citocinina quanto de auxina, o que vai acontecer, Zé? Aquilo que eu falei agora há pouco, você vai ter a obtenção de gemas que nós chamamos de calos. Vamos colocar assim, ó. Quando as concentrações são idênticas dos dois hormônios, para me transformar para tudo o que eu estou digitando, dos dois hormônios, o que vai acontecer? Tá? Formam-se calos. O que é o calos? É um calo mesmo, literalmente é um calo. Forma uma espécie de um crescimento que lembra uma gema, tá? Então, esse calos aqui, que lembra uma gema, a partir do qual você pode obter uma planta geneticamente idêntica. A partir do qual é possível a obtenção de uma planta uma planta geneticamente idêntica à planta-mãe. a partir do qual é possível você ter a obtenção de uma planta geneticamente idêntica à planta-mãe. Tá? Ah, então, esse hormônio aí, ele é legal, é, é legal, só que tem mais hormônios, né? Tem. Agora, vamos falar um pouquinho aqui, antes de a gente falar um pouquinho desse hormônio, quais são as funções principais que nós temos aqui, ó, da citocinina. Vou colocar para vocês aí, ó, algumas funções para a gente falar um pouquinho, para a gente comentar um pouquinho. Digitar aqui é horrível. vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Aí. Olha só, quais seriam aqui algumas funções, tá, da citocinina, que a gente até já mencionou, tá? Então, uma função, as duas funções de visão celular, relacionada, então, à mitose, se estimula a mitose, estimula a manutenção da célula no estado juvenil, tá? Já no caso aí, ó, quando você tem associação dele com a auxina, ele pode atuar exatamente no crescimento ou pode atuar também na obtenção de plantas geneticamente anões, anãs, tá? Nós mencionamos ali em cima. E citocinina é mais isso, você guardar mais essa questão aí, anti-envelhecimento do vegetal. Só para a gente resumir essa questão aí do anti-envelhecimento, não colocar muita coisa, vamos só colocar aqui uma uma observaçãozinha aí para vocês, falando sobre essa questão da senescência e do envelhecimento da planta de uma forma bem simplesinha para ficar fácil para vocês guardarem aí. Vou fazer uma observação aqui rápida. para a gente fechar essa parte de citocinina, a gente vai falar do hormônio agora que é rapidinho, que é o hormônio da maturação, aí fica só o ácido abscísico também, a gente vai terminando essa parte aqui, Vamos falar aqui do... Olha só. Estou colocando aqui para vocês essas duas coisinhas aqui, ó. destacando que elas retardam o envelhecimento, tá? E outra coisa, aqui falando um pouquinho dessa senescência ou envelhecimento. O envelhecimento do vegetal, tá? Então, como é que ocorre esse processo desde a produção aí da proteína, da manutenção da proteína na produção de síntese proteica no vegetal, então a citocinina, deixa eu colocar aqui como observação final, ó. Tentar, porque aqui desformata tudo para mim. Saiu alguém aí? Deixa eu ver. ou caiu? Isso, Breno. Breno, 8 e 5. Muito bem. Está chegando no final da aula. Ótimo. Agora, não tem jeito, agora vocês vão ficar tudo dedado aqui com essa questão, tá? Agora a gente sabe até a hora que vocês estão chegando. então a Breno chegou no final da aula. Muito bem, Breno. Entrou, né? No final da aula. Tanto ela quanto o Ian. Então eu vou pedir para vocês agora todas as aulas por causa dessas limitações técnicas que nós estamos tendo. Entre lá, vamos ver uns 5 minutinhos, 3 minutinhos antes, já vão entrando, viu? A gente ganha um pouquinho de tempo. É interessante que a gente vai acompanhar pelo menos nesse aspecto aí no Zoom, antes a entrava, saía, a gente praticamente nem via, né? Então, olha só, a manutenção a manutenção do teor de nitrogênio solúvel mantém juventude vegetal a partir síntese proteica. Então, seu decréscimo leva ao envelhecimento. E outra coisa também que eu quero falar para vocês é o seguinte, ao contrário do que nós fizemos no semestre passado, a gente vai marcar uma prova antes dessa vez, tá? Eu, na semana que vem, eu já passo a data da prova de vocês. mas a prova é tranquila, não tem problema. E agora ainda está faltando o Zé. Oi, Zé. Oi. Explica um negócio, o boletim vai chegar para a gente de que maneira? Porque eu vi que o Bandeira falou assim que a gente tem que solicitar, mas eu não entendi como que a gente tem que solicitar para ele. O que eu vi lá no WhatsApp que ele colocou em algumas salas solicitar pelo e-mail de vocês. Vocês receberam agora um e-mail da instituição para acessar o Google Meet. Não recebeu esse e-mail? Cada aluno tem seu e-mail. Aí ele quer que o aluno faça uma solicitação por e-mail que quer o boletim e aí dentro dessa solicitação você quer o boletim no e-mail ou você quer um boletim presencial. Uma coisa assim que eu entendi. Uma coisa assim extremamente... Bom, não vou comentar nesse nome. Enfim, ele quer que faça a solicitação por e-mail aí você pode receber por e-mail se não me engano acho que amanhã dia 4. Mas por que está complicando tanto? Por que ele não manda para todo mundo? Tem que mandar por aquele e-mail para o e-mail dele? Eu tenho que achar o e-mail do Vanderlei? É, você tem que mandar parece que é isso aí pelo que eu entendi para o e-mail da escola e-mail da Beth lá é ensino médio lá arroba atenas ponto com então é ensino médio ensino médio ponto atenas arroba unifenas ponto br se não me engano acho que é esse e-mail ou manda direto no e-mail dele Mas, Zé tipo assim era para mandar nesse e-mail do ensino médio só que eu não entendi se era para mandar pelo e-mail da escola ou qual que é o e-mail? Não, o teu e-mail aí você vai pegar o teu e-mail institucional certo? O teu e-mail que foi criado lá com o final lá aluno que termina em G12 lá para entrar no na aula você vai pegar esse e-mail a partir desse e-mail você envia para a escola aí para os alunos que enviaram a solicitação aí vai virar o aluno pediu para que vai pegar na escola o aluno vai quer receber no e-mail o boletim aí vai ficar definido vai dar mais trabalho para eles podia já mandar tudo para o e-mail dos alunos quem que não quer ter o boletim? Precisa fazer consulta popular para saber quem quer ou quem não quer ter o boletim não tem cabimento mas tudo bem isso aí sei lá essas burocracias então olha só etileno ou também que nós chamamos aqui gás eteno então esse gás eteno aqui é aquele gás que nós aprendemos lá o vinil que nós aprendemos na química orgânica exatamente então se você pegar aqui se dá para fazer H2 H2C aqui vai ficar ruim para fazer a formulazinha aqui mas aqui você vai ter uma dupla tá e aqui você tem aqui o CH2 seria basicamente isso ah então esse gás eteno ou etileno ele é um gás com efeito hormonal isso tá ele é um gás é um gás com efeito hormonal estimula a maturação vegetal ah mas por que que estimula a maturação vegetal Zé qual a razão dele estimular a maturação vegetal então nós vamos dizer essa questão tá quando você pega por exemplo a banana lá embolulha ela no jornal pega a banana verde por que que ela consegue amadurecer mais rapidamente amadurece mais rapidamente por quê porque você tem uma produção maior desse gás quando ela fica ali abafada tá se ela fica abafada ela consegue amadurecer rápido ah se ela consegue amadurecer rápido Zé então essa é a razão é a razão que é a produção de um hormônio que estimula o que nós chamamos aí de maturação tá então assim é um uma situação bem simplesinha bem tranquila esse hormônio que é o gás que nós chamamos de gás etileno tá aí eu vou colocar um resuminho aqui que aqui agora é o osso mesmo pra o problema que na hora você não vê aí mas na hora que eu tô digitando acaba aqui desformatando o que eu quero digitar então eu tô partindo pra uma outra forma aqui ver se assim vai dar então olha só antes do vegetal atingir o que nós chamamos de climatério o que que é o climatério mulher quando entra em climatério ela entra num processo de supressão hormonal nós chamamos de menopausa vegetal também quando ele vai envelhecendo ele entra nesse processo de supressão hormonal tá aí quando você abafa essa parte da planta e estimula o processo de respiração então você vai ter a produção então desse hormônio tá que é o gás eteno então esse gás eteno ele tem como função basicamente estimular o amadurecimento e estimular aí o amadurecimento dos frutos tá permitindo então que eles estejam aptos ao consumo só que por outro lado a medida que ele vai amadurecendo ele começa a cair do vegetal e a medida que ele vai caindo do vegetal você vai ter o estímulo e aqui eu até coloquei aqui ó ó pra evitar igrecer você usa aqui ó o gás carbônico que ele é um antagonista como é que eu bloqueio a ação do etileno tem como eu bloquear eu inibir essa ação de formação do gás etileno aí pra que eu tenho fruto verde por mais tempo possível tem só você abaixar a temperatura por isso que muitas vezes é pessoal na sua casa aí por exemplo compra banana coloca banana onde coloca dentro da geladeira porque aí você retarda o amarelecimento tá e também consequentemente você retarda o amadurecimento do fruto então a queda na temperatura tá retarda o amadurecimento do fruto então só o fato de você colocar no ambiente mais frio você vai retardar esse processo e pra gente terminar essa aula falar um pouquinho aqui do ácido abscísico é o último que nós temos aqui ver se eu consigo aqui no ácido abscísico então tá aí ácido abscísico ou dormina vou colocar aqui ó pra que que serve esse ácido abscísico ou dormina porque eu vou resumir bem aqui pra vocês vamos colocar aqui ó dormina tá relacionado à dormência então esse ácido abscísico aqui ó ele controla a dormência 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 dos vegetais de clima temperado os vegetais de clima temperado ó o que que significa isso significa que no período que antecede o inverno tá os vegetais entram em dormência então aqui ó no período que antecede não no período do início do inverno do inverno vai ter aqui ó um estímulo a produção desse ácido a produção da dormina um estímulo a produção da dormina tá bloqueia a condução da seiva levando a queda das folhas já comentou isso no semestre passado o vegetal parece que tá morto né você olha pra ele assim tá tudo sem folha etc tal então os vegetais que são sensíveis a esse hormônio são os vegetais principalmente de clima temperado tá florestas temperadas no Brasil você não tem quase representação nenhuma dessas florestas mais comum lá nos Estados Unidos Canadá na Europa tá aí você tem épocas do ano que a planta praticamente ela perde todas as folhas são as florestas caducifórias por que que ela perde? porque é um hormônio que controla isso tudo que é o ácido abscísico que eu vou aproveitar aqui ó eu vou até colocar aqui pra gente fechar essa parte as fitoalexinas essas fitoalexinas aqui são substâncias interessantes tá elas são substâncias que são digamos assim parecidas com o sistema imunitário do vegetal que atua como se fosse uma substância imunitária para a planta tá então algumas gramíneas algumas principalmente aqui ó gramíneas se a gente tá falando em gramíneas a gente tá falando aqui em monocotiledones um exemplo aqui do milho por exemplo quando infestadas mando infestados por fungos patogênicos ou bactérias o que elas fazem elas liberam essas substâncias essas plantas liberam as fitoalexinas e funcionam com anticorpos vou colocar entre aspas obviamente porque na verdade aqui são análogos anticorpos para atacar o antígeno e proteger o vegetal então ó esses hormônios eles atuam no sistema imunitário vegetal vamos dizer assim tá que é análogo ao sistema imunitário humano então atuam no sistema vou colocar entre parênteses sistema imunitário vegetal vegetal tá então bem facinho vou colocar aqui o nome desse arquivo aqui ó outros hormônios é impossível né é pra tá normal e põe no velox então reinicia o computador que vai voltar coloca pra ela Letícia vou colocar o nome do arquivo aqui pra vocês pega o outro notebook aqui ó pega aqui Letícia pega o outro aqui ó pode ser o notebook mas o que eu vou fazer pronto coloquei aqui as de berlinas eu vou mandar pra vocês daqui a pouco eu já mando pra vocês aí o arquivo pessoal alguma pergunta alguma dúvida mais alguma coisa aí então lembra deixa eu só dar uma sugestão pra você e pra gente pra facilitar é porque talvez fique muito muita coisa pra digitar então se você conseguir resumir mais pra gente esses documentos do Word ia ficar melhor porque é muito rápido muita coisa pra escrever e etc tá vou tentar resumir porque o problema hoje é que a gente tá em fase de teste ainda né então eu até queria ter só digitado como a gente tava fazendo nas últimas aulas lá mas aqui você tem um pouco de limitação vou ter que digitar antes e passando depois entendeu Zé sim vai ficar difícil pra todo mundo muito obrigada Zé tá não entendi mais alguma coisa pessoal tá me ouvindo Zé tô perfeitamente é se você conseguir digitar antes e for copiar e colar tenta já mandar o texto pra gente antes então é então vou ver eu acho que já ia facilitar também porque aí a gente tem se a gente precisar voltar a gente consegue e aí é só uma questão de falar que isso já tem um texto né antes da aula né isso vamos ver aqui pras próximas aulas isso facilitaria mesmo com certeza já tinha como se tivesse uma apostilazinha pronta e e a gente passava já depois né beleza mais alguma coisa é que agora no começo da semana nem é a semana de adaptação porque é aquela história a gente já tava bem adaptado com o Zoom né já tava tudo certinho tudo bonitinho né e agora muda então vai entender né deixa pra lá mas olha só beleza então tranquilo sexta-feira eu volto com vocês então a gente volta na nossa aula de química tá lembrando que agora também o Zoom tinha isso mas agora fica mais óbvio aqui o horário que o aluno entrou tá se ele permaneceu até o fim ou não mesmo com o microfone ligado sei lá mas se ele permaneceu até o fim ou não se não permaneceu aqui vai ficar bem mais claro viu e o Wanderlei tá cobrando muito essas questões aí de permanência do aluno etc tal no chat de vocês aqui tá tudo tranquilo tá bom como isso aí é que eu não vi aqui tanta coisa a pior coisa que tem do Meet é o seguinte no Zoom tudo que acontece que eu projeto pra vocês eu enxergo que eu tô projetando eu enxergo que eu tô digitando e enxergo aqui do lado tudo enxergo o chat enxergo vocês enxergo aqui eu falando enxergo tudo aqui eu não enxergo nada absolutamente nada só escuta o sininho quando entra uma pessoa quando sai uma pessoa eu tenho que sair do Word tem que voltar lá entendeu tem que adicionar a pessoa é um saco enfim esse aplicativo esse mente é péssimo nossa senhora é horrível eu não sei porque eles mudaram pra isso é muito ruim é fazer o que mas é o que nós estamos tendo às vezes o barato sai caro pois é é o que nós estamos tendo no momento agora paciência pessoal então até sexta então beleza volto na sexta tchau tchau vou sair daqui até mais tchau 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 tchau